As pessoas, é triste isso, as pessoas elas passam por situações assim, e elas buscam ajuda em várias coisas e pessoas, e ninguém tem esse poder de fazer com que a angústia desapareça, ninguém tem essa força. As pessoas nos decepcionam, elas não conseguem nos ajudar nesse aspecto. É interessante, quando nós olhamos o capítulo 42 de Gênesis, vejam como existe aqui algo que é doloroso, é triste imaginar a própria cena, 42, 21. Nós vemos os irmãos de José conversando entre si, depois que eles venderam José, e depois de tudo que aconteceu, depois que José se tornou governador do Egito e passou a fazer exigências para eles, sem que eles soubessem que ele era José. Eles dizem uns aos outros aqui, 21, 42, 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, eles dizem, eles se lembram quando eles venderam José. No tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma. Nós vimos nosso irmão apertado, espremido, esmagado. Nós vimos nosso irmão desesperado, angustiado. E vejam, quando nos rugava, ele se aproximou de nós desesperado, implorando. Ele estava angustiado, apertado, esmagado, espremido. E nós não lhe acudimos. Nós não fizemos nada. Vimos a sua angústia e seu desespero. E não fizemos nada. O mundo é desse jeito. O que nós temos aqui é um retrato do mundo. Os irmãos de José são como que representantes do mundo. As pessoas angustiadas buscam socorro. E eles não fazem nada. Mas quando nós olhamos para o versículo 3, nós aprendemos algo sobre o socorro, sobre o remédio verdadeiro na hora da angústia. E esse remédio é Deus falar. E como Deus pode nos falar? Muito simples. Deus nos fala por sua palavra. Veja o Salmo 19. É muito importante isso, irmãos. E eu sei disso. Eu sei que esse remédio funciona. Porque eu já bebi esse remédio. Na minha vida cristã. Eu já passei por momentos de aperto. Por momentos em que eu estava esmagado, espremido. E sabe o que me ajudou? Deus falou comigo. Como Ele falou, pastor? Eu vi uma luz. Não, não vi luz nenhuma. Nada disso. Eu tive um sonho. Não, não sonhei. Sonhos não valem nada. Sonhos não valem nada. Como foi que Ele me falou? Como foi que Ele me falou de tal modo que Ele dissipou a minha angústia? Muito simples. Ele falou por meio da sua revelação sagrada. Vejam o que diz o Salmo 19, versículo 7 e versículo 8. Vejam que maravilha isso aqui. Isso é fantástico. É um remédio santo, eficaz. Vejam o que diz o Salmo 19, 7 e 8. Diz assim. A lei do Senhor é perfeita. E faz o quê? Restaura a alma. Queridos, isso é remédio. A nossa alma precisa muitas vezes de restauração. Ela está destruída, desmantelada, golpeada. E o texto diz. A lei do Senhor é perfeita. E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. Ela não somente restaura, mas ensina. Que remédio é esse? O texto prossegue. Os preceitos do Senhor são retos. E vejam. E alegram o coração. Olha o que ela faz. Restaura a alma, ensina e enche de alegria. É um remédio completo. É o melhor remédio que há para o coração. E o texto termina. O mandamento do Senhor é puro. E ilumina os olhos. Mostra a direção que eu devo seguir. Clareia a minha mente. É um remédio maravilhoso. E o que aconteceu com Jacó? Deus falou com ele. E quando Deus falou com ele, a sua angústia se dissipou. Deus fala conosco também hoje como? O texto do Salmo 19 explica. A sua palavra faz todas essas coisas. A fugente é a ignorância. Alegra o coração. Restaura a alma. Ilumina os olhos. A sua palavra faz isso conosco. O problema, queridos, é que nós não tomamos o remédio. Não tomamos. E aí a angústia vem. E quando a angústia vem, nós não buscamos o remédio. Nós dizemos, eu vou tirar férias. Ok. Tire férias. É bom tirar férias. Não é rápido tirar férias. Ah, eu vou jantar num restaurante maravilhoso. Para tentar aliviar um pouquinho as minhas tristezas. Ok. Encha a pança de parmigiana. De pizza. Sem problemas. Não é pecado comer parmigiana e pizza. Sem problemas. Ah, eu vou buscar ajuda de amigos e vou sair e passear e comprar coisas e tentar me realizar os meus sonhos. Ok. Não tem problema você buscar os seus sonhos. É lindo até. Mas nada disso tem o poder de afugentar a angústia do coração. Nada disso. Somente a palavra de Deus pode fazer isso só. Só a palavra de Deus. E Jacó descobriu isso. Ele ouviu a palavra de Deus no dia da sua angústia. E isso, isso afugentou a sua angústia.